Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você é míope e gosta de óculos de sol? Olha que legal! Chegou várias peças que são ideais para você que é míope, para fazer o seu óculos de sol com grau. Tem modelos de acetato, esse modelo em metal é específico, fica muito legal, da carreira, inclusive estava agora na Fórmula 1 com os pilotos usando. Ela tem essa rebarba do lado aqui, que além de moderno, esconde totalmente a sua espessura. É um modelinho muito legal, miopia com óculos de sol, fica perfeito com essas peças redondinhas. Olha esse da fila, muito leve, serve tanto no masculino como no feminino. Então, óculos de sol para miopia com grau é aqui na ótica Curitiba. Nós estamos com uma gama de produtos muito legais para miopia, para fazer óculos de sol. Pode ser ela espelhada, pode ser ela polarizada ou não. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecplot Curitiba. E se você tem algum amigo míope ou você é míope, compartilhe essa mensagem, curta nossas redes sociais. Até mais! Valeu, grande abraço!